Bom, a intenção hoje é subir para a primeira posição do Campeonato Brasileiro aqui no MyLeague. Será que a gente vai conseguir isso, rapaziada? Olha a caneta brisando. Opa! E aí, boleragem? Tudo bem com vocês? Aqui que eu falo, Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de Fútbol 2024 Mobile. Se for louco por aqui, seja muito bem-vindo. Para quem já é meu inscrito, toca aqui. Tocou? Então vem comigo, meu parceiro, porque hoje, olha só como é que está a nossa situação. Caso você perdeu alguma partida, vou deixar uma playlist que vai estar passando aqui agora. Clicou aqui, pronto. Já vai direto. Então é isso aí, galera. Time do Vasco aí, gostosinho de se jogar. Cara, estou gostando demais. E a gente tem alguns jogadores aqui para a gente evoluir, né, galera? Por exemplo, aqui, deixa eu ver se esse aqui tem alguma coisa para evoluir. Se eu não me engano, eu acho que tem, cara. Vamos ver. Não, não tem. Cara, tem alguns jogadores aqui que a gente tem que evoluir. Eu falei e prometi para vocês que no último vídeo a gente iria tentar, né? Mas vamos lá para o próximo. Aí quando a gente for no próximo, a gente evolui toda essa galera aí, beleza? Seguinte, então, galera. Vamos lá. Vamos para o jogo. Próxima partida aqui. Lembrando que estamos agora na quarta posição. Olha só como é que está aqui a tabelinha. Está gostosinho. Quarta posição. Olha só que campeonato maluco, né? América Mineira em primeiro lugar com o Internacional e o Grêmio ali, né? E os últimos, olha só. A galera está falando assim que isso daqui está acontecendo em todos. Olha lá. Todos. Flamengo, Palmeiras e Corinthians é normal, né? Zoeira. Mas a galera está falando assim que está acontecendo com todos, galera. Então, vamos lá, galera. Sem mais enrolação. Ah, vamos lembrar aqui, ó. Vamos no... Está aqui no crack. Vamos no lenda. Porque o lenda, o bicho pega, beleza? Então, bora para o game. Rapaz, a nossa próxima partida contra o Goiás, né, cara? Agora, o Goiás, que é um time aí que, infelizmente, caiu, né? Para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, né? Acontece, né, meu parço? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vasco. Vamos lá. Aqui, ó. Tocou. Aqui embaixo, aqui, ó. Linda. Toca lá. Ah, tocou errado, mas deu certo ainda. Cruzou. Na cabeça. Vamos, derrete. Pronto. 1x0. 1x0 para a gente. É isso aí, galera. É isso aí. Não vou desperdiçar nenhuma oportunidade aqui rumo à primeira divisão. Talvez. Eu acho que a gente já consegue hoje. Nem percebi como é que tá as pontuações lá, né? Só vi que a América tá em primeiro. Mas vamos lá, 1x0 para a gente já. Lá vem o time do Goiás. Palácios. Linda bola. Tira daí, tira daí. Eita, zaguinha. Não dá sobra, não, bicho. Lá vem o time do Goiás. Vinha. Aí tem zagueiro. Aí tem goleiro. Engoleiro também, né? Vamos, passou. Passou lá embaixo. Linda, linda. Passou. Linda, moleque. Vamos, vamos. Calma que não tem ninguém. Calma, não tem ninguém. Cruza lá na área. Eita, Deus. Agora. Vamos, vamos. Tocou aqui. Tó que passa. Tó que passa pra ele. Verrete. Monstro. Foi falta ali, juiz. Meu Deus, demorei muito pra chutar. Aqui, ó. Tó que passou. Não passou, mano. Calma, calma. Aqui, ó. Isso. Calma, calma. Tranquilo. E no Linda aqui, não pode vacilar, né, galera? O negócio aqui é não perder a bola no Linda. Ah, caramba. Hum, olha o time do Goiás chegando. Olha, olha, olha. Deixa cruzar, não. Ih, moleque. Ih, moleque. Olha. Escanteio pros homens aí, ó. Lá vem o time do Goiás pra cobrança. Vamos ver quem é que sobe. Tira, goleiro. Mano, que defesa sensacional do nosso goleiro, moleque. Terminou, né, juiz? No primeiro tempo já, juiz. Terminou, juiz. Tá doido? Bom, galera. Final do primeiro tempo. 1x0 pra gente. Estamos jogando bem, né? Não estamos mal, não. Mas o juiz tá de sacanagem, juiz. Tem que terminar logo essa bagaça aí, bicho. Ixi, moleque. Ó, mano. O Lendário aqui é doido, né, cara? Os caras não têm medo de driblar, não. Tira, tira, tira. Boa, goleiro. Isso aí, ó. Isso, linda bola. Achamos alguma coisinha aqui. Calma. Vem, mano. Nossa, que passão, velho. Que passão. Tira, tira, tira. Boa, faz aí. O que que ele deu? Ah, ele deu... Ele deu... Não, o que que... Ele deu falta? Ah, juiz, você tá de brincadeira o que deu falta nesse lance, velho. Foi nada, bicho. Aí, ó. Normal. Ah, velho. Que isso? Cara, quando é assim é que o jogo tá querendo dar um gol de graça pros caras aqui, viu? Boa, moleque. Vamos. Caramba, mano. A galera já tá começando a ficar... Boa, vamos, vamos. Toca ali em cima. Isso, garoto. Bora, 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 bora. Ó o monstro. Esse daqui é o monstro. Cada time tem o seu, né? Eu tenho o Berrete. Toca lá embaixo. Ah, não, bicho. É hora de substituir, galera. Quando começa assim, temos que trocar alguma coisa. Linda bola. Correu. Linda, cruzou. Berrete, Berrete. Ai, caramba. O paiê tava ali, hein? O paiê tava em cima ali, velho. Ó, foi 87 minutos aqui que não pode dar bre... Ah, máquina. Você tá de sacanagem comigo, né? Vocês tão de sacanagem comigo. Toca lá, toca lá. Isso passou. Calma, tá tranquilo. Dois minutinhos. Dois minutinhos pra gente garantir aqui. Ah, não faz isso não, velho. Sabe dominar a bola não, bicho? Bom, galera. Vai terminar. Boa. Mais uma vitória aí pra gente. Vamos lá. Vamos ver que posição agora o Negrete ficou ali no Campeonato Brasileiro. Tô gostando, hein? Galera, e olha só que interessante. Parece que ninguém perde nessa bagaça. Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Todo mundo. Não mexeu na posição. Nada, nada. Todo mundo ganhou. Vamos agora enfrentar agora. Deixa eu ver o que é o próximo agora nessa bagaça. Bom, vamos pegar então o Curitiba, né? Décimo colocado aí no Campeonato Brasileiro. E vamos lá. Mais uma partidinha aqui. Vamos lá. Então vamos lá, meus negros. O jogo lá em Curitiba, né? Estádio Couto, Pereira. Provavelmente o estádio tá lotado, né, cara? Lá vem o time do Coxa. Olha o time do Coxa. Não deixa chutar, moleque. Não deixa chutar. Só que passa. Tocou. Vai passar ou não? Vai passar ou não? Passou, mas não tem ninguém. Tocou lá embaixo pra paiê. Não, aí eu tô querendo demais também, né, Negrete? Hum, Robson na cara do gol. 1x0 pro Coxa. Nossa, velho. A gente vem ganhando várias partidas. Só falta aí o nosso time perder pro Coxa, cara. Aí é sacanagem, velho. 1x0 para o Curitiba. Cara, tabelinha ali. A zaga moscou, hein? Tá de louco, velho. Rapaz, sim. Se eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Golaço. Mano, o time do Coxa, por enquanto, sem mentira nenhuma. Foi a melhor máquina que eu enfrentei até agora, velho. Melhor time, mano. Caralho, coxa. É aquela coisa, né? Quando eu falo, não, tá ganhando direto. Não, não é assim, não. O jogo é meu. Passa, Berrete. Vai, ó. Tocou lá embaixo. Eu vou tentar cruzar, né? Porque a gente tem o Berrete. Vamos. 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 Vai. Boa. Já empatamos essa bagaça aqui já, velho. Tá maluco, velho? Cês tão doido? Cês tão doido, hein? Vamos. Foi um gol meio cagado ali do Ferreirinha. Boa, Ferreirinha. Boa. Isso aí. Ótimo do Coxa. Ó, ó. Ótimo do Coxa. Tira. Tira. Vem, me cuida. Boa, galão. Boa, moleque. Tocou. Passou. Ninguém passa. Passou lá embaixo. Ah. Ô, Luiz. Meu contra-ataque. Tem coisa aí, hein? Não queria falar, mas... Jogos de aposta. A gente deu um chute no gol, galera. A gente deu um chute e ainda conseguiu fazer um gol, cara. Ainda bem. Tô falando pra vocês, cara. Lendário, bagulho é louco, velho. Ó. Ó. Passou. Ó. É falta, é falta, é falta, é falta, é falta. Será que a gente consegue fazer um golzinho daqui, rapaz? Hum. Sei não, hein? Hum. Colasso. Meu Deus. Vamos. Ô, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos. Ah, mano. Que jogada, velho. Ah, time. Que isso? Ah, time. Não. 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 Olha a máquina. Olha a máquina. Olha a máquina. Para, velho. Começou, velho. Começou. Joguinho do caramba, velho. Para, velho. Tá bom, vai. Vou acreditar na Konami. Vou acreditar na Konami. Vou acreditar. Passa aqui. Isso. Vai, na cabeça do Verrete. Nossa. Que isso? Olha a curva que a bola fez, mano. Passão. Boa. Sempre ele, mano. É sempre ele. Mas dessa vez não foi. Não, pior que foi. Foi Verrete mesmo. Partilheiro do campeonato. Sempre ele. Só ele que faz gol no time aqui, moleque. Só ele, moleque. Boa, 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 boa. A gente tava merecendo. Vou fazer substituição aqui. Porque agora, mano, o bicho vai pegar agora. Passou, linda bola. Vamos, vamos. Vamos, Verrete. Foi falta. Foi falta o louco, velho. Cartãozinho, hein? Cartãozinho, hein? Isso. Tá louco. Deu uma cotovelada ali na cara do meu jogador. Olha lá. Quer ver, ó? Olha lá, olha lá. Olha a cotovelada. Ó. Toma. Tapa na cara. Ah, daqui a gente tem que fazer, né, galera? Daqui a gente tem que fazer. A gente putou aquela bola na trave. Agora a gente tá merecendo, hein? Agora a gente tá merecendo. Vamos. Vamos. De novo na trave, mano. Pô, cara. De novo, cara. Essa bola não entra, né, velho? Olha lá ele, hein? Ele tá colocando pra tacar o coxa, mano. Será que vai entrar pra tacar o coxa, mano? Meu Deus. Se a bola não sai do pé dos caras, mano. Ó, ó. Olha, olha isso. Olha isso. Tá doido, cara? A gente tirar essa bola daqui, a gente pode meter o contra-ataque, velho. Ai, meu Deus. Vamos, 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 time. Vamos. Olha, a bola não sai do pé dos caras, velho. Isso, vamos. Aqui, ó. Passa, Berrete. Isso, vamos. Último lance. Vamos. Vamos, Berrete. É só você. É só você, moleque. É só você, moleque. É só você. Boa no último minuto. Vamos, Vasco. Caramba, moleque. Que jogada, mano. Que jogada no último minuto de jogo, mano. Boa, Berrete. Sempre você danadinho, mano. Já acabou, hein, Juiz? Já acabou, hein? Boa, 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 boa. Olha, mano. Sempre o Berrete, mano. É sempre o Berrete, mano. Olha lá. Soltou o levo. Pega lá, goleiro. Toma. A gente tava merecendo esse gol já, galera. A gente tava merecendo. Tá maluco? Boa, galera. Final de jogo. 3x2 em cima do Coxa. Lá em Curitiba. Rapaz, que jogão de bola, hein, bicho. Que jogão de bola a gente mereceu. Vamos falar a verdade. Vamos, vamos, vamos. Vamos falar bem a verdade. A gente mereceu, mano. Você é louco. A gente jogou bem mais que o Coxa, mano. Duas bolas na trave. A gente mereceu muito essa vitória. Bora pro próximo partida, que é agora. A próxima partida é clássica, hein, galera. E olha só, hein, rapaziada. Temos novidades aqui na tabela. Olha só, estamos em terceiro lugar. Parece que o Grêmio perdeu ou empatou. Acho que empatou, né? Acho que empatou. E estamos aí apenas dois pontos do... Dois não, né? Três pontos, né? 2, 19, 20, 21. Três pontos, cara, né? Pô, tem que tirar esse negócio da América aí, pô. Tem que tirar... Eu tô perdido aqui, velho. Vamos lá pra cima do Fluminense agora. Porque agora em cima do Fluminense, bicho pega. Tive que posição que o Fluminense tá aqui, velho. É, tá em oitavo. Não é time ruim, não. E olha aí os últimos. Palmeiras em último. Palmeiras é o último. Palmeiras vai cair, cuidado do Palmeiras. Bom, vamos lá, então. Vamos pegar aqui o Fluminense, rapaz. Vamos lá. Terceiro contra oitavo... Quando oitavo coloca, ele vai falar, né? Vamos para o jogo. Então vamos lá, meus negros. Copa açaí aqui. Brasileirão Fluminense versus Vasco. Quer dizer, Vasco versus Fluminense, né? Que é na nossa casa. E vamos lá. Que agora, se a gente ganhar aqui, a gente pode assumir a ponta da tabela. Talvez por saldo de gols, não sei. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Isso, vamos embora. Aqui é só cruzar na cabeça do Verrete. Sempre, sempre ele. Monstro, danadinho. Toma. Ai, caramba. O zagueiro ali, o goleiro ali, vai ter um frango ali que eu vi, hein? Agora, agora é a hora do contra. Agora é a hora do contra. Vamos. Paiê. Vamos, paiê. Você sempre faz gol em clássico. Vamos. Você sempre faz gol em clássico, moleque. Vamos. É isso aí. 1 a 0 já. Toma como? Toma como? Essa comemoração aí do Gab, hein? Essa comemoração aí é do Gab, hein? Ah, vem o time do Fluminense, John Kennedy. Ó, ó, ó. Os caras são cheios das malas, moleque. Os caras... Ixi, sobrou. Samuel Xavier. Boa, goleiro. Cara, eu dei uma mancada ali. Era pra ter chutado essa bola lá pra frente, né, mano? Ah, velho. Meu autobloque acionado. Eu consegui passar debaixo das pernas. É isso mesmo. É isso mesmo que eu tô vendo o joguinho. Hum... É futebol. Meu autobloque. Falei pra ele. Chama a polícia. Chama a polícia. Isso. Ah, toca lá. Vai, toca lá embaixo. Isso. Ferreirinha. Vamos, Ferreirinha. Embaixo aqui, ó. Linda. Vamos pra ele. Seu segundo gol. Seu segundo gol. É, Fluminense. O negócio teu é disputar o Mundial. É disputar o Mundial. Mas aqui, aqui é o Bascão. Aqui é o Bascão, moleque. Aqui é o Bascão. 2x0. Gol de quem? Do Pae. Sempre faz gol em clássico, moleque. Sempre faz. Passou livre ali. Marcelo correu atrás dele ali. Mas não deu pra fazer muita coisa, né, Marcelão? Passou. Passou. Linda. Será que é o terceiro dele? Será que é o terceiro dele? Eu vou soltar... É o terceiro do monstro. É o terceiro do monstro. Três gols de Pae, né, mano? Três gols de Pae. Monstro demais. Três a zero. Isso só no primeiro tempo, hein? Bom, galera. Afinal, no primeiro tempo, três a zero. Tamo jogando bem. Só administrar agora. Tá tudo tranquilo. Linda. Já ganhou. Vamos, vamos. Paulinho. Isso. Tô lá embaixo. Aqui, ó. De novo. Ha! Ferreirinha. Toma. Só fazer. Quatro a zero. Aí tá fácil, moleque. Mano, já virou goleada. Virou passeio pra cima do Fluminense. Virou passeio, cara. Olha aqui, jogadinha malandra. Já vem. John Kennedy. Ih, moleque. Ih, tira, tira, tira da direita. Tem outros caras. Nossa, quase gol do cano. Nossa, mano. Agora que eu tô vendo que foi a primeira vez que eu vejo o cano pegar na bola. Ô, louco. Tá embaixo. Linda bola, moleque. Eu vou cruzar. Vou cruzar. Fenomenal. Cruzei. Toma. Hum, paíeta bom, tá bom. Coitado do paíeta morto, né? Três, já fez o resto dele já, né? Tá sossegadinho. Toma. Passou. Tocou lá embaixo. Vai pegar. Pegou. Nossa senhora. Calma. Aqui, ó. Isso. Calma. Ah, Ferreira. Tá louco, velho. Nossa, que bobeada. Vamos. Nossa, se eu pegar essa bolinha, mano, aí. Dá um chute daqui de fora da área. Senhora. Tira daí. Ó, os caras chegando. Olha a marra dos caras. Nossa, tirei em cima. Mano, no último lance ali. No último ato. Ixi, aí. Sobrou. Sobrou. Chutou. Nossa, os caras demoram demais pra chutar, moleque. Se fosse eu tinha dado um bicudo já. Olha que passa. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Linda bola. Vamos, Paulinho. Isso. Vamos. Pegou. Vai, derrete. Tá morto. Tá morto. Tá morto. Mas calma. Ah, o que que eu fiz? Deu certo ainda. Ixi, deu certo ainda. O verrete tá morto. Tá aguentando mais em campo. Aquele cruzamento maroto, ó. Ó. Joguei no meio da área. Vamos ver quem aqui. Sobe, verrete. É monstro. Boa, verrete. Tá bom. Você tá cansado. Eu não vou te tirar não, porque tá acabando o jogo já. Lá vem. Olha o time do Fluminense. Último lance. Último lance. Ih, olha o Keno. Ah. Olha o Keno aí, ó. Boa. Aí você esqueceu que tem zagueiro, né, mano? Aqui, ó. Toca de calcanhar. Passou. E toma lá em cima de novo. Passou. Vai, derrete. Vai, derrete. Vamos. Vamos. Tá morto, coitado. Isso. Aqui, ó. Calma, calma. Tranquilo. Ó, ó, ó. Ó o Quinto. Meu Deus. Ó o Marcelo tirando de costa ali, velho. Vai, vai. Cruzou. Linda bola. Ó o goleiro do Fluminense. Não pega uma, moleque. Nossa, o que eu fiz, velho? Bom, galera. Final de jogo. 4x0. Que sapecada. Pra cima do Fluminense. Mano, olha isso. Os caras saíram discutindo ali, hein? Os caras saíram discutindo ali, hein? Você tá doido, velho. Isso aí, galera. Boa vitória. Vamos ver como que a gente tá na classificação geral aqui agora. E tá aí, verrete. Verrete não, paiê, né? Muito bem. Valeu, paiê. Jogou muito. E olha só, galera, a classificação como é que ficou. Teve mudanças. Estamos apenas dois pontos agora do Internacional, galera. Isso é muito bom. E o Flamengo meteu uma goleada de 4x1 no Palmeiras, hein? Caralho, cuzão. Pode sair aí da zona do rebaixamento. Pode estar colocando o São Paulo na próxima rodada, né, galera? Vamos ver aqui como é que tá essa bagaça aqui. Olha só as nossas informações aqui, ó. E as próximas rodadas agora, rapaziada, vai ser bem difícil. Por quê? Agora a gente vai enfrentar o Fortaleza fora de casa, Red Bull em casa e o Bahia. São times fortíssimos. Mas isso daí vai ficar pra próxima, o próximo vídeo, né? Espero que vocês estejam gostando da nossa série aqui. E se você gostou, deixa o like. Se for novo por aqui, aproveita pra se inscrever pra não perder nenhuma série, que nem um joguinho, né, do nosso MyLeague aqui no eFootball 2024 Mobile. Beleza, galera? Espero que vocês estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Abraço. Fui. 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 Fui.